A segunda parte do consultório, eu recebo agora a doutora Sónia Rego. Muito boa tarde, doutora. Vamos falar sobre cancro do pâncreas. Se tiver dúvidas e questões no âmbito da especialidade de Oncologia, continuar a ligar 225-083-204 para tirar essas mesmas dúvidas com a doutora Sónia na terceira parte do programa. Doutora Sónia, no próximo dia 15 de novembro celebra-se então o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas. É um cancro que normalmente as pessoas quando ouvem falar dele já associam, não sei se já houve evolução para que isto seja um mito, mas de facto as pessoas quando ouvem cancro do pâncreas ficam muito preocupadas, não é? Caracterizar a doença antes de mais e que tal é que está o panorama em Portugal associado a esta patologia? E sabe que eu sou otimista, antes de mais por estar a todas as mãos, no cancro do pâncreas há muito trabalho a fazer. Estas campanhas, e nomeadamente o dia 15 de novembro, conforme disse, assinala-se o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, onde uma série de iniciativas a nível mundial vão ser realizadas no sentido de sensibilizar a população em geral para os sinais e sintomas desta doença. Porquê? Porque estamos diante de um tumor ao contrário dos outros que tem vindo a diminuir e a sobrevida até a aumentar, o pâncreas tem vindo a aumentar a incidência, já veremos na frente também os fatores de risco também terão a ver com isso, muito provavelmente, mas também em termos de sobrevivência não tem havido grandes evoluções. Portanto, há que haver mais iniciativas como esta, há que haver também mais investigação, apesar que está alguma investigação a decorrer, portanto, pode ser que daqui a pouco tempo já se consiga alterar o panorama. Neste momento o panorama é mau. Neste momento nós temos o diagnóstico em Portugal de cerca de 1.300 novos casos por ano de cancro de pâncreas. e isso realmente faz com que estejamos a falar de uma doença que se a maior parte dos doentes são diagnosticados com o estadio avançado, o estadio 4, portanto, o prognóstico acaba por ser pior do que se forem diagnosticados no início. Daí haver essa necessidade dessas campanhas. Em Portugal, no próximo dia 15 de novembro, vai haver um debate no IPATIMUP. A Europa Colon, ao exemplo dos últimos anos, tem vindo a organizar sessões, debate, desclarecimento. Este debate vai ser no IPATIMUP, com entrada livre para a população em geral, onde vai ter um painel de pessoas que lidam com esta doença prontas para esclarecer as suas dúvidas. Portanto, é mais uma oportunidade para as pessoas, não só quem tem cancro, mas familiares e pessoas em geral que tenham as suas dúvidas, apareçam, portanto, no IPATIMUP, no dia 15, na próxima quinta-feira, a partir das 14h30. Eu não sei... Nós vamos ter a oportunidade de ver um vídeo, que a doutora Sónia também nos fez chegar, exatamente sobre esta iniciativa. e que a doutora Sónia também nos fez chegar. Legenda Adriana Zanotto Doutora Sónia, este tipo de encontros são sempre positivos da sua experiência? Acaba por haver ali uma interação benéfica? Sim, sem dúvida alguma. Este vídeo que acabamos de ver é um vídeo que está a ser passado nos mídia a nível europeu, portanto não é um vídeo só nosso, a Europa Colon associou-se a outras entidades a nível da Europa, no qual, como podemos ver, com este vídeo quisemos alertar as pessoas para os sinais e sintomas que possam surgir no início desta doença. O maior contra, vamos dizer assim, desta doença é de facto ser muito silenciosa? Exatamente. Como eu já disse, cerca de 65% dos doentes são diagnosticados numa fase avançada e é isso que nós queremos também modificar, porque não há método de prevenção. Há fatores de risco conhecidos, nomeadamente o tabagismo, fatores irritários, pai, mãe, avós, tios que tenham cancro. Sabemos que os descendentes podem ter maior propensão para o desenvolvimento desta doença. Diabetes também está muitas vezes associado a maior propensão para vir a desenvolver o cancro de pâncreas. Estamos a falar do pâncreas que é um órgão muito suigênese, não é? Exatamente. Só vou completar os outros fatores de risco e já vamos falar um bocadinho do pâncreas, porque realmente o pâncreas não é um órgão, muita gente se calhar diz, mas pâncreas, onde é o pâncreas? Portanto, os fatores de risco ainda convêm referir também a pancreatite, pancreatite de desrepetição, obesidade e o alcoolismo. Portanto, convém reforçar que uma pessoa, claro que não há ainda a prevenção para o cancro de pâncreas, mas se uma pessoa tiver alguém na família com cancro de pâncreas, nomeadamente pai, mãe, avós, tios, é claro que se puder não fumar e não consumir álcool... Portanto, tentar depois que os outros fatores não temos de certeza, não é? Exatamente, porque senão vamos ter uns fatores associados e a propensão é maior. Portanto, porquê de ser um órgão, uma neoplasia, um cancro ainda tão difícil de arranjar bons resultados ao contrário dos outros? Porque realmente o pâncreas é uma glândula localizada no abdómen. Exato, o pâncreas não é um órgão, não é? Está localizado no abdómen, faz parte do sistema digestivo e endócrino e tem as funções, mede mais ou menos cerca de 15 cm no adulto. Portanto, não estamos a falar de um órgão muito grande, mas também não é tão pequeno assim. De qualquer maneira, tem componente exócrino e endócrino, que isso para a população em geral vale o que vale, mas a complexidade é tal que ele tem a função de produção de enzimas digestivas e também de hormônios, nomeadamente insulina, glucagon, somatostatina. Portanto, é um órgão importante e é um órgão que, de uma forma ou de outra, quando fica alterado, que pode ser com cancro ou com outra doença, como eu falei, pancreatitis, que é a inflamação do pâncreas, pode dar sintomas inespecíficos, nomeadamente uma dor abdominal inespecífica, que a pessoa não relaciona com nada importante e muitas vezes não recorre ao seu médico assistente, assim como pode dar sintomas mais específicos, nomeadamente pode dar icterícia, que é a cor amarelada da pele e das mucosas e, obviamente, que uma pessoa que tenha icterícia deverá recorrer ao seu médico assistente. Não quer dizer que estejamos diante de um cancro de pâncreas, mas estamos diante de uma alteração que tem que ser avaliada. Pode ser à vista. Uma outra alteração muito frequente no cancro de pâncreas é a urina de coloração escura, muitas vezes aquela cor do mesmo tipo vinho do Porto, que nós chamamos, junto com fezes claras. Isso é uma normalia que se tem que ir ao médico assistente e ser avaliado pelo médico assistente. Mais uma vez, refiro, pode não ser cancro de pâncreas, porque muitas vezes as pessoas, e nós que lidamos com a oncologia, vamos-nos apercebendo disso, fazem negação, não é? As pessoas não querem ouvir. Exatamente. O pior, vamos dizer assim, sendo que o pior é ter um diagnóstico tardio, não é? Claro. Portanto, é importante qualquer alteração de sintomas e sinais, recorrer ao médico assistente. No caso do cancro de pâncreas, e aquele vídeo, o que quis referir foi isso, foi o mal-estar abdominal, foi a icterícia, quando o personagem está a olhar no espelho, a coloração das mucosas, também a alteração da urina e das fezes também é bastante importante. Mas, por exemplo, esta dor abdominal, doutora, é intermitente, não é? Por isso é que a doutora diz que as pessoas não chegam a ficar alarmadas, é isso? Não, é. Porque pode dar tipo uma vez só? Pode dar, depois é inespecífico, porque dor abdominal tendem a relacionar com alguma coisa, comeram, por isso é que também estas campanhas têm que servir para alertar as pessoas sem alarmismos. Mas alertar, porque mais vale pecar pelo excesso e no cancro de pâncreas, pelo menos por enquanto, só vamos conseguir mudar estes números, que são assustadores em termos de prognóstico, se conseguirmos que as pessoas não cheguem mais cedo. A idade de incidência habitualmente é entre os 50 e os 70 anos, mas temos já muitos doentes com idades a partir dos 35 anos. E o que é que, olhando e avaliando estes casos, vemos, poderá vir a ser descoberto algum fator genético? Pode. Neste momento ainda não há nenhuma comprovação disso, mas foram habitualmente doentes que foram, ou negligenciaram, ou não ligaram àqueles sintomas, ai, comi alguma coisa que me fez mal, a urina tal... Portanto, não é propriamente totalmente silencioso, não é, doutora Sónia? Não. Se estivermos muito atentos, vamos ouvir os sinais, não é? Exatamente, é. Se estivermos atentos, se continuarmos com estas campanhas, que é o que se pretende também, e está a nível... É claro que isto também, tantas patologias, tantas doenças, tantas coisas, não é todos os dias, até para se dar o enfoque necessário, que se pode abordar, ou se deve abordar, e dar ênfase a determinados temas. Mas é importante estas campanhas, porque durante esta semana, se falarmos no cancro de pâncreas, relacionarmos o roxo com o cancro de pâncreas, e as pessoas poderem estar atentas para os sintomas e sinais, porque neste momento, é como lhe disse, em termos de evolução, é o melhor que podemos fazer. E já é bastante, porque se pudermos mudar os nossos hábitos, em termos de fatores de risco, aqueles que são, que se podem alterar, não é? Claro, há coisas que infelizmente não se podem, não é? Há coisas que não podemos alterar. E ficarmos atentos aos sinais e sintomas desde o início, para recorrer ao nosso médico assistente, e aí sim, se o médico achar adequado, há exames de diagnóstico, nomeadamente, uma ecografia abdominal. Há primeiro o exame básico, é o exame objetivo, não é? Que é quando estamos a examinar o doente. Muitas vezes, só no exame objetivo, já nos faz suspeitar de algo. E depois também, usamos complementares de diagnóstico, nomeadamente, uma ecografia abdominal, ou TAC, ou ressonância magnética. Quais são as terapêuticas após o diagnóstico? O diagnóstico é sempre histológico, não é? Portanto, pode ser, a maior parte dos tumores de pâncreas são adenocarcinomas, mas pode ser neuroendócrino, portanto... Há dois tipos, não é? Exatamente, e eles são diferentes em termos de prognóstico, em termos de tratamentos. Mas em termos de tratamento global, temos três opções, que é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Podem estar associadas ou não. Podemos fazer as três juntos. Em etapas diferentes? Exatamente, portanto, há ou deve haver uma consulta de grupo multidisciplinar, onde, mediante o caso que estamos presente, orientar com a melhor proposta terapêutica. Há diferentes estádios de evolução e é consoante isso que decidem? Exatamente. Se o doente chegar num estadio já com avançado, que, como eu disse, é 65% dos casos que nos chegam assim, muitas das vezes é metastizado. Metastizado são células do próprio tumor que migraram através da corrente sanguínea ou da cadeia ganglionar ou até por contiguidade, portanto, para outros órgãos. Habitualmente, as metastas são hepáticas ou até ganglionares ou peritoniais, chamamos da cavidade, portanto, do abdômen. Nesse caso, a maior parte das vezes o tratamento é a quimioterapia. E agora, se me perguntar, mas é para cura definitiva? A grande maior parte das vezes, não. É para melhorarmos os sintomas e também para haver um aumento da sobrevida. Muitas das vezes, com o início da quimioterapia, e a quimioterapia ajuda não só a diminuir o tamanho do tumor, mas também a melhorar os sintomas. E algumas vezes até conseguimos reduzir o tumor e aquele tumor que até achávamos que não era operável no começo torna-se um tumor que pode ser abordado cirurgicamente. E há a remoção do tumor e depois podemos complementar ou não com algum outro tipo de tratamento, nomeadamente a radioterapia ou quimioterapia. A cirurgia de remoção, doutora, é possível vivermos sem pâncreas? É, é possível vivermos sem pâncreas. Portanto, pode haver uma remoção completa? Sim, sim. Aliás... Só que a localização não é... O pâncreas é subdividido, apesar de ser um órgão relativamente pequeno, em três porções. E o que se vê habitualmente, o tumor do pâncreas acomete uma das porções, ou cabeça, ou cauda, ou corpo do pâncreas. E pode haver necessidade da remoção completa e até muitas vezes tirar alguns órgãos que envolvem, que estão perto do pâncreas e consegue-se viver. É claro que poderá haver necessidade de alguma suplementação, de alguma medicação que seja necessária. Mas, quanto à indicação para a remoção do tumor, a grande maior parte das vezes, é quando tem probabilidade de melhor prognóstico. Que não é o que acontece na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, o tumor, até pela localização, não tem uma abordagem cirúrgica muitas vezes execuível. Não se consegue remover o tumor, porque está ali a envolver vasos. A própria localização do pâncreas é complicada. Como eu já disse, é um órgão complexo pela estrutura dele, mas também a localização dele muitas vezes dificulta a cirurgia, que seria o tratamento mais eficaz. Exatamente. Portanto, é possível depois, mediante medicação, e também um processo quase até ao final da vida, de follow-up, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, são doentes que a partir daí têm que estar vigiados, não é? É, têm que estar vigiados. Os que são operados mantêm sempre uma vigilância. Os que mantêm quimioterapia, pois tornam-se como outras doenças crónicas, nomeadamente diabetes, hipertensão, como eu costumo dizer. A quimioterapia, também os fármacos que usamos hoje, já houve alguma mudança, já surgiu nomeadamente um fármaco mais dirigido para esta doença, mas também o que se tem vindo a demonstrar, os ensaios clínicos, é que, se formos mais agressivos, desde o início, muitas vezes poderemos conseguir melhores resultados. O problema é que o doente, muitas vezes, chega-nos já debilitado, e não conseguimos dar, muitas vezes, uma quimioterapia muito agressiva. Portanto, tem que haver um jogo de equilíbrio, não é? Claro, porque tem que haver, ao administrarmos um tratamento, temos que pôr numa balança, ou seja, o malefício nunca pode ser maior, pelo menos a nossa intenção, do que o benefício. Portanto, tem que se adequar ao doente que temos à nossa frente. Por isso é que aqui a matemática não existe, não é? Não, não. E cada caso é um caso? De toda uma ciência exata, a medicina não é mesmo. Agora, eu acho que conseguimos, vamos conseguir mudar esses números, até haver mais investigações, e cada vez, e com os outros tumores, têm saído inúmeros fármacos novos. Portanto, eu acredito que no pâncreas também vai haver algum estudo mais revolucionário. Mas, até lá, vamos divulgar os sinais e sintomas, vamos estar atentos. Os colegas também, muitas vezes, o médico, o doente procura ou o serviço de urgência ou a medicina geral e familiar. Portanto, os colegas que estiverem também no serviço de urgência e medicina geral e familiar também estão, de certeza, atentos. Sabermos todos que o cancro de pâncreas está-nos a surgir cada vez mais cedo. Temos doentes de 35, 36, 37. A partir dos 35, todos nós já temos doentes com cancro de pâncreas. Muitas das vezes, são até algo mais indolentes. Faz-nos crer que há ali alguma mutação, que está a ser investigada também. Aliás, esta reunião que vai haver esta sessão na quinta-feira, que é no IPATIMUP, que também tem vindo a colaborar connosco, também vai estar presente o professor José Carlos Machado, que é um grande investigador nesta área. E, sem dúvida alguma, vai nos poder, a nós e a todas as pessoas que estejam presentes, explicar melhor o porquê desta complexidade do cancro de pâncreas e também o porquê de ainda não termos descoberto um fármaco alvo para combater melhor. Portanto, neste momento é o que eu digo, o que melhor se pode fazer pelo cancro de pâncreas é prevenir, quando se pode, alertar as pessoas para os fatores de risco, atenção que se tem um familiar com cancro de pâncreas, se habitualmente já recomendamos não fumar, não beber, ter hábitos de vida saudáveis, para não ser obeso, no cancro de pâncreas e tendo antecedentes familiares, mais um motivo para não fazer, não aderir ao tabagismo e ao álcool. E esses antecedentes que a doutora fala, são especificamente pessoas que tiveram cancro do pâncreas ou pessoas que tiveram problemas oncológicos na generalidade? Normalmente há aqui uma hereditariedade pâncreas, pâncreas entre a família, é isso? É, é. É claro que hoje em dia, com tantos diagnósticos, meios de diagnóstico que temos à nossa disposição, é difícil encontrar uma família que não tenha um membro, pelo menos com cancro. Portanto, quando às vezes chegam doentes, já quero fazer história familiar, porque tenho o meu avô que teve cancro. É muito difícil, não é? Porque praticamente hoje em dia, quase todas as pessoas têm um membro da família, pelo menos com cancro. Agora, no caso do pâncreas, uma vez que não temos outras formas de prevenção, associamos mais a pessoas que tenham tido familiares diretos com cancro de pâncreas. E aí sim, são pessoas que devem ter cuidados acrescidos, nomeadamente com hábitos de vida saudáveis. Agora, do ponto de vista médico e profissional, para a doutora, claro que nunca são caminhos fáceis, mas este em particular é um diagnóstico que lhe custa dar? O cancro de pâncreas é para mim um cancro muito especial, porque é desafiante também, não é? E o ser humano gosta também das coisas que são desafiantes. Claro que me custa dar esse diagnóstico, como me custa dar os outros. Agora, o que é que eu tenho verificado na prática clínica, e quando estamos em reuniões, também vejo que os meus colegas acabam por verificar isso. Com estas campanhas e os doentes começando a chegar-nos mais cedo, conseguimos melhores prognósticos. E isso é gratificante. E se conseguirmos dar mais qualidade de vida ao doente, durante mais tempo, portanto, já é gratificante. Agora, se me perguntas se é uma notícia fácil de dar, não é. Até porque o próprio doente tem a noção que o cancro de pâncreas... Era isso que eu também, era aí que eu queria chegar. Ainda há muito esta ideia, mas aqui não é um mito. Tem alguma razão de ser, não é, doutora Sani? Tem, tem alguma razão de ser. É um cancro que ainda muitas coisas têm que vir a ser desenvolvidas, sob o ponto de vista da investigação. Sabemos que estão alguns ensaios ainda a serem realizados, mas ainda é o parente pobre, atualmente, se calhar é de todos os tumores, o parente mais pobre da oncologia. Mas não há que desanimar, porque não precisamos ir muito atrás. Há um, dois anos atrás, tínhamos outros dois tumores, que também tinham um panorama muito mau, nomeadamente o pulmão e o melanoma. E hoje em dia já temos excelentes resultados. Não estou a dizer bom, estou a dizer excelentes, em alguns casos. Portanto, está tudo em aberto, não é? Ainda pode muita coisa acontecer na Zora Sani. Claro, e estão sempre a sair fármacos novos, estudos novos, que é o que eu digo aos meus doentes. Calma, por enquanto, estamos a dar o que está mais indicado, nesse sentido, não é, de melhorar a qualidade de vida, aumentar a sobrevida, entretanto, pode haver notícias. Portanto, é ganhar tempo e as pessoas estarem muito atentas, não é, doutora Sónia? Nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, na terceira parte, tempo para respondermos às suas dúvidas. No âmbito da especialidade de oncologia, esta tarde, 225-083-204 é o número para o qual pode e deve continuar a ligar, caso não possa entrar em contactos connosco via telefone. Deixar um e-mail em consultorio, arroba, portocanal.pt. Até já.